Em geral, no período natalino, as cidades ficam iluminadas e enfeitadas. Só que as que eu vou mostrar aqui para você são destinos famosos por encantar adultos e crianças todo o mês de dezembro. E é isso aí pessoal! Se você gostou desse nosso vídeo, deixa aqui o seu like, conta aqui nos comentários qual outro lugar que merece ser visitado no Natal. Não se esqueça de assinar o nosso canal se você ainda não assinou e ativar as notificações. E seguir a gente lá no Instagram, arrobafechouviagensoficial. Curte, compartilhe, jogue nos seus stories. Natal é época boa para viajar, não é? Se você quiser conhecer qualquer um desses roteiros que eu falei aqui nesse vídeo, acesse o nosso link aqui na descrição ou fale com a gente lá no direct do Instagram. E descubra como realizar este sonho com a gente.